Começando mais um vlog e o último vlog aqui em Londres. Vou até fechar esse aqui, ó. Tá mó barulhenta essa rua. Ó, vamos fechar o último dia aqui em Londres com chave de ouro. Sabe por quê? Porque nós iremos simplesmente fazer uma coisa muito tradicional aqui da Inglaterra. Que é o famoso chá da tarde. Chá inglês. A gente não almoçou pra ir nesse chá da tarde. Eu espero que seja bom, gente. Porque, olha, pra eu deixar de almoçar aquele refeição... Gente, aqui na Inglaterra é muito tradicional o chá da tarde. As pessoas realmente fazem isso. Fala e anda que a gente ia sentir. É, a gente tem que ir porque a gente tá atrasado. O chá era duas horas. Olha, olha só agora. Duas e três até chegar lá. Nossa, essa câmera tá um pouco suja, né? Oi, pessoal, eu não sei. Agora nós vamos ir pro chá da tarde, vamos sair tudo pra vocês. Eu tô muito feliz, gente. Porque assim, agora sim a gente pode falar que veio pra Inglaterra. Até a Raí ficava tomando chá inglês. Quem somos nós pra não tomar, né? Aquela f*** que ela é alguém. Galera, chegamos aqui no nosso chá da tarde. Que ainda não veio as coisas. Mas é igual aquela mesa ali do lado. Só que até champanhe, café. Eu tô muito inglesa. É, não tinha como vir pra Inglaterra e não tomar esse chá. Eu não tinha que iria tomar não, se não tivesse convidado. É, se não fosse de graça, a gente não ia tomar. Mas enfim, o meu pai já tá ali na cerveja. A gente tá bebendo champanhe, café. E aí quando chegar as comidas, eu mostro pra vocês. Galera, chegou aqui a comidinha do nosso chá da tarde. Macarrão, isso daqui eu acho que é bolo, geleia. Aqui também tem umas coisinhas. Aqui é sanduíche. A gente começa de baixo pra cima. É, a gente começa de baixo pra cima. Porque eu acho que aqui é mais sobremesa, sabe? Entendeu? Eu acredito que tem essa sequência. Só tô inventando na minha cabeça. Vai, dá uma mordida e dá uma nota. Eu acho que isso aí tem ovo. Fala pra mim que ovo eu como. Tem gosto de alguma coisa que eu já comi. Diferente de abacate? Não sei. Não, é... É bom ou não? É, acho que é mostarda. É bom ou não? Vai, o Rodinei é crítico. Vai, pai, dá a sua opinião. É gostoso. Né? A gente já não comeu isso? Ah, eu acho que é aquele curry que eles colocam tudo. Pai, dá a sua opinião. É aquele curry que eles colocam. Sério? Boa tarde, galera. Olha, saímos do nosso famoso chá da tarde. Tudo chique, tudo lindo, tudo mil maravilhas. E aí, pra quem achava que a gente ia voltar pro Brasil, achou errado, porque a gente tá indo pra Finlândia. Vocês têm noção? Nós viemos pra Londres sem saber que a gente ia pra Finlândia. Apareceu essa viagem, tipo assim, ó, do nada. E aí, estamos aqui na função agora de arrumar todas as nossas malas, porque amanhã a gente pega voo pra Finlândia. E sim, era pra amanhã a gente voltar pro Brasil. Domingo a gente já ia chegar lá no Brasil. Só que, acontece que assim, a gente vai ter que ir pra outro país, sabe? Infelizmente, vamos ter que estender a nossa viagem. Nossa, mas que legal, né? Chá da tarde, vão pra Finlândia. Gente, tem a parte que é difícil também, sabe? Tem o perrengue chique em outro país, que é eles tentando colocar 30 pares de calçado numa mala. Agora me diz, Josiane tirou todos os calçados dela lá do armário dela lá do Brasil e trouxe aqui pra Londres. Aí comprou mais dois aqui. O Rudinei comprou mais um. Ah, vai tomar raio da pele. Deixar aqui. Jogar fora. Jogar aqui, é desistir do sapato. Olha lá, gente. A minha mãe tá realmente pensando em, tipo, deixar aqui o sapato, porque não tem onde enfiar. A gente teve que comprar mala a mais. Aí vai dar excesso de peso, gente? Alguém vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar em libra. E aí? Como é que vai fazer? Gente, compramos essa malinha aqui pra, tipo assim, a gente ter um lugarzinho a mais pra colocar nossas coisas. Essa mala aqui já tá cheia. E isso aqui, ó, é tudo que ainda vamos colocar na mala. Ó, isso aqui. Cadê? Cadê essa cola? Isso aqui, gente. Tudo ainda vamos colocar na mala. Mas não nessa mala, né? Obviamente, porque não tem mais um centímetro de ar nessa mala. Juro. Isso é muita cara. Tipo assim, eu e a Nicole a gente fazia isso. Não vocês dois. Ah, você não vai falar de um milhão de roupa que você comprou, não, né? Eu vou ter lugar pra enfiar elas. Eu vou honrar, eu vou honrar com as minhas atitudes, entendeu? Eu vou comprar e vou ter lugar pra onde enfiar. Galera, uma pausa na nossa organização de mala para a jantinha. E pra finalizar, nossa última janta aqui vai ser salada, entendeu? Depois de tudo que a gente comeu aqui nessa viagem, vocês vão casar daqui o dia, gente. Vocês têm que comer salada todo dia, dia e noite. Tem que ser fitness? É, tem que ser fitness. Aí tá a família toda comendo salada. Que nojo! É, terminando de jantar, a gente volta pro hotel, termina de arrumar a mala. E três e meia da manhã aqui do horário de Londres, vão vir buscar a gente pra levar pro aeroporto. E isso vai ser tipo onze e meia no Brasil. Galera, boa noite. Agora são meia noite aqui já, ou quase meia noite. No Brasil, eu acho que são oito horas. Eu já já vou dormir. Dormir não, né, gente? Dá uma cochilada, porque acho que três horas da manhã a gente já precisa acordar, porque três e meia o transfer vai estar aqui pra levar a gente pro aeroporto, que é mais uma hora. Enfim. Aqui tá nossas malas, gente. Essa daqui tá nossas roupas. Ali tem acessórios, sapato. Aí, aqui tem duas mochilas e outra mala. Aqui tem os negocinho de pescoço, as roupas que a gente vai usar durante o voo. E é isso, galera. Até daqui duas arinhas. São três horas de voo daqui até Finlândia. Então é tranquilo. Galera, agora são uma da manhã no Brasil. Cinco da manhã aqui em Londres. Já estamos no aeroporto. A gente vai despachar nossas malas agora. Gente, é tipo assim, loucura. O quão as coisas são tecnológicas e rápidas aqui. Tipo, muito diferente do Brasil. Mas enfim, estamos aqui na sala pra despachar nossas malas. Pouca mala, graças a Deus. Olha isso, gente. É dois carrinhos cheinhos. Coitado do avião que vai levar isso. Cara, e aqui? Que você mesmo despacha a tua mala. Coloca o bilhete aqui. Por favor, espere. Você confirma se não tem nenhum odeio na sua mala. Agora você escaneia com esse negócio aqui a tag ali. A mala tá errada do negócio. Qual que é aquela ali? De volta pra mim isso aí. E agora? De volta pra mim isso aí e passa isso aqui. Como que você sabe? Qual que é, pai? Próxima mala, gente. O carinha viu que a gente tava sofrendo aqui e aí veio nos ajudar. Aí agora a gente vai fazer sozinho, direitinho, ó. Enfim, please wait, enfim, continua. Agora eu escanei o negócio. Vocês vão ver a mala ainda ali, ó, sozinha. Ai, cara. Esse país é muito tecnológico. Eu, hein? Please wait. 18 quilos? 18 quilos. É, tem que ser a mala da Josiane mesmo. Gente, aqui é tudo automatizado. Você mesmo tira o bilhete pra colar na sua bagagem. Aqui nesse negocinho, ó. Service check-in. Você mesmo meio que faz um check-in pra pegar o negócio pra colar na tua bagagem. Vai lá e faz o que a gente fez. Você faz tudo sozinho. Não precisa nem de ninguém aqui do aeroporto. Galera, estamos embarcando. E aí, sabe aquela parte onde você coloca a tua mala e ela passa tipo por um raio-x? Então, aqui é diferente. Uma placa escrito não fotografar. Ai, não pode fazer vídeo aqui. Mas enfim, gente, rapidinho. Eu só queria falar que aqui o negócio é automático, entendeu? É tipo assim, você mesmo faz o teu embarque. Tipo, tira as coisas da tua mala. Gente, tem que colocar as coisas tudo dentro do saco. Tudo que é líquido, creme, pasta. Tudo que é líquido, creme, pasta, enfim, tem que colocar dentro desse saco. E agora sim, a gente vai passar no raio-x. E agora sim, a gente passa... E o raio-x não faz tipo sozinho. As outras coisas você fez sozinho. Sabe por que o raio-x não faz sozinho? Se tiver droga. Então, eu não entendi esse negócio de tirar as coisas líquidas. Aí depois passa no raio-x, tipo... É porque deles não tem o trabalho de tirar aqui, entendeu? Galera, a gente andou tanto lá em Londres que qualquer oportunidade de não andar, de ficar parado, a gente fica, entendeu? Que a gente já deve estar uns 10 minutos nessa esteira aqui, mas ninguém dá um passo. Londres é um lugar que você tem que se preparar pra andar. Agora, na Finlândia, a gente vai ver. Mas eu acho que na Finlândia vai ser mais de carro mesmo. Porque a gente vai ter um botão extra para ir de cuidado. Galera, já estamos dentro do avião. Vamos decolar a cor. Tentar descanso um pouco, porque a gente não dorme quase nada. Dá oi aí, mãe. Oiê. Dá oi, Nicole. Tá dormindo. Ela não quer. Mas aqui já tá de dia e lá no Brasil é 4 da manhã. Quando eu chegar na Finlândia, eu vou dar. Chegamos, gente. Estamos na Finlândia. É a cidade do Papai Noel? Cidade do Papai Noel. Gente, é a cidade do Papai... Não, cidade ou o país? É que eu acho que aqui na Finlândia tem uma cidade que é do Papai Noel. E lá, dia e Natal, já temos a banca. Ah, tá. Entendi. Aqui, gente, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. A Finlândia tem, tipo assim, a melhor aeroporto da Europa. As melhores escolas do mundo. E tem um negócio aqui, gente, que é avançado, entendeu? Galera, estamos saindo do aeroporto agora e entrando na estação de trem. E é, tipo assim, literalmente, tem uma estação de trem dentro do aeroporto. Aqui, gente, é um país de primeiro mundo, entendeu? A gente vai lá no Brasil e não sou acostumada a ver essas coisas. Gente, olha o tamanho dessas escadas rolantes. E aqui, ó, desce mais ainda. Desce mais, desce mais, desce mais. A estação de metrô é, tipo, muito longe. Ele é um elevador de... Sem capa? Eu acho que é um elevador, tipo, de costas. Olha aqui, gente. O meu pai impressionado com o trem, gente. Será que ele vai sair agora? Vai, Nicole, vai, vai. Corre, eu duvido se alcançar. Será que o trem tem duas cabeças, tipo, atrás e na frente? Não sei, mas esse aí, ele tá aos contrários. As pessoas estão falando finlandês e eu não tô entendendo nada. Gente, isso aqui é um transporte público. Vocês estão entendendo? Ó, gente, vamos sentar aqui. Eu tô, eu vou ficar aqui do lado da janela pra eu ver tudo. Eu também, do lado da janela que eu quero ver as coisas. Gente, eu tô me sentindo em um filme. O que você tá achando, Nicole, da experiência? Sabe, eu vivi pra ver essas árvores assim, sem folha. Ah, entendi. Idosinho, né, assim, umas árvores sem folha. Gente, olha esse lago aqui. Que lindo. Nicole, até parece que a gente tá em outro país, né? Pois é. Coisa de uma doida. Isso aí tem no Brasil. Esse aqui tem lá no Brasil também, gente. Trem de dois andares. Tô brincando, se tiver bem, desculpem. Tô só fazendo piadinha. Acabamos de sair, gente, da estação. E aí, agora a gente tá no centro da Finlândia. Olha que lindo. É, no centro de Helsinki. E aqui tem solarado, né? A geografia. Solarado, 12 graus. Então tá bem gostoso. E aqui no inverno chega, gente, até menos 40 graus. Vocês tem noção do que é menos 40 graus? Agora já tá frio, já. Tipo, agora já tá bem gelado. Imagina. Pra eles, gente, isso daqui é tipo um verão, literalmente. Galera, agora a gente vai pegar o bonde, que é tipo um ônibus. Gente, estamos aqui no trem. Ah não, não é no trem, né? É no bonde. No bonde. Deixa eu falar pra vocês. Aqui, trem, ônibus ou bonde, você compra esse negócio aqui pra andar. Porém, não precisa apresentar em lugar nenhum, nem passar. Não tem alguém pra te cobrar esse ticket aqui. Então assim, você pode sim pegar o ônibus. Sem pagar. Sem pagar. De graça, né? De graça. Você pode fazer isso. Porém, vai do caráter da pessoa, né? Eles confiam na índole. Exato, eles confiam na índole que vai realmente comprar o bilhete pra andar. Só que você te dá algum espartinho, né mãe? Se tiver um engraçadinho e o fiscal passar, acho que é difícil passar. Mas se o fiscal passar e pegar que você não tem o ticket, você paga 100 de 100 euros. Uma multa de 100 euros. Galera, você compra um ticket e daí ele vale por 1 hora e 20 minutos. E você consegue andar com esse mesmo ticket de trem, ônibus e bondinho, que é isso que a gente tá agora. Então tipo, a gente comprou isso antes de entrar no trem e aí não precisou comprar outro pra pegar o bondinho. A gente fica com esse mesmo ticket. Enfim, muito interessante. E aí tem a validade de 1 hora e 20 minutos. Chegamos aqui no hotel. Tá explicando pra gente o conceito do hotel. Vocês pensarem, tipo, um lugar de trabalho. É o ponto justamente ao contrário. o pessoal precisa usar isso e a gente está vazio. Então isso é um grande desvaprima, então você precisa, instead de ter um construção, você precisa de um curso para o hotel e o hotel. O que eles fizeram aqui é que, e você vai ver na hora de ver, eles criaram um hotel-concept que, para duas minuintas, o seu quarto pode se convertir do hotel para a aulas para o o 데�o. Então, em duas minuintas. Se você conseguir trabalhar, dormir, tipo tudo. É, porque é um desperdício, um só de dia, outro só de noite, a questão desse conceito novo, para que você consiga ir mudando em alguns minutos, trabalhar durante o dia e descansar durante o noite. Galera, então o que a gente vai ficar aqui é um hotel novo, que tem um conceito diferente, porque normalmente as pessoas pegam o hotel só para dormir, sabe? Ficam o dia todo fora. Só que aqui ele tem vários espaços para você aproveitar mais o hotel, sabe? Aproveitar mais a estadia que você pagou, então você pode trabalhar aqui, marcar uma reunião, você pode fazer um evento, uma palestra. E aí tem vários espaços, assim, públicos para as pessoas, enfim, fazerem mais coisas além de dormir dentro de um hotel, dá para entender? Gente, olha o nosso carrinho de mala. Estão levando em três de tanta mala que tem. E o pneu do carrinho está murcho, olha aqui. Não, e tem mais mala aqui, tem mochila. Eu estou com uma mochila aqui também. Olha lá, gente, estão levando em três. É, a gente... É porque o hotel está demais, né? Lá em Londres, né? A gente conseguiu fazer o nosso check-in, tudo certo. Agora a gente vai ir para o quarto e depois vamos almoçar. Olha que legal, será que eu posso fumar? Está tendo uma reunião aqui, gente. Isso, hotel é muito chique. Tinha necessidade de tudo isso? Rodinations, não. Olha o tanto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com a da minha mãe. Nove, dez, onze com a minha mochila. E ainda tem casaco e as coisas que eu coloco no pescoço. Gente, que chique esse hotel, olha. Estamos indo agora para o nosso quarto e levando as malas junto. Isso. Esse é o nosso? Esse é o meu e o seu, Manu? Para tudo, galera. Não vamos mostrar para vocês agora o nosso quarto. A gente vai fazer um tour completo em outro vídeo. Porque agora a gente tem uma coisa para mostrar para vocês. Que é muito, muito maior do que um quarto de hotel, meu amor. É. Espera aí que a gente vai explicar como é. Simplesmente agora é onze e vinte e oito da noite. Onze e meia, vamos arredondar para onze e meia. E não faz nem meia hora que começou a escurecer, gente. Aqui é tipo assim, quase o dia todo de luz. Está a sete graus aqui na Finlândia. E deixa eu falar para vocês. Nós não estamos em época aqui na Finlândia de Aurora Boreal. Aurora Boreal acho que aparece de novembro. Mas no inverno. É, no inverno. Aqui na Finlândia agora não está no inverno, está no início da primavera. Então não aparece a Aurora Boreal. É tipo assim, impossível acontecer a Aurora Boreal nessa época do ano. Porém, vinte anos atrás aconteceu uma tempestade solar aqui. E aí apareceu a Aurora Boreal. Coisa mais linda. Coisa mais linda apareceu a Aurora Boreal vinte anos atrás. E aí hoje... Não, ontem. É, ontem, depois de vinte anos aconteceu. Tempestade solar novamente. Aconteceu outra tempestade solar. E ontem, um dia antes da gente chegar aqui, apareceu a Aurora Boreal. A Aurora Boreal estava a coisa mais linda. Tipo assim, é uma coisa que não acontece. Tipo assim, é uma coisa que acontece. É impossível, gente. Praticamente é impossível. E aí olha a nossa sorte, gente. Isso foi algo que aconteceu vinte anos atrás. A gente vai passar apenas quatro dias aqui na Finlândia. E durante esses quatro dias vai ter. Teve tempo set solar, Aurora Boreal. A gente teve a sorte de, tipo assim, vir pra Finlândia numa época que nem tem Aurora Boreal. E mesmo assim, ter Aurora Boreal por conta dessa tempestade que acontece a cada, sei lá, quantos anos. E agora nós estamos aqui no... Como que é que fala? No rooftop. É, no rooftop. Na cobertura do hotel. Pra ter visto aqui, ó. Pra tentar enxergar a Aurora Boreal. Não, já tá o início de Aurora Boreal. É, só que aqui... Coloca num. Coloca num. Gente, aqui pelo celular, eu juro pra vocês. Pera aí. Não tá uma experiência muito boa. Aqui, olhando assim, gente, tá muito mais bonito. Só que ainda vai escurecer mais. E aí, tudo indica que daí vai ficar mais bonita a Aurora Boreal. Mas isso aqui já é meio que o início. Como é algo, gente, que depende da natureza, entendeu? A gente tem que ficar aqui esperando. Não é a gente que controla. Mas tudo indica que vai aparecer. Exato. Mas e a Emanuele estamos tentando combinar de acordar de madrugada pra dar uma olhadinha na janela. Pra ver se a Aurora Boreal tem. Porque assim, gente, quanto mais escuro, mais dá pra ver. Então, como acabou de escurecer aqui na Finlândia. Porque aqui, como tá começando a primavera, verão, os dias são mais longos. Tipo assim, escurece 10 horas da noite. Então, acabou de escurecer aqui. Eu acho que no inverno fica mais... Não, minha filha. Fica tudo escuro aqui, né? É, no inverno fica, tipo, tem... Quando tá, tipo assim, muito frio, é 24 horas de noite. E quando no verão fica, tipo, 24 horas de dia. Mas aqui, ainda assim, a gente tem um pouco de dia, tem um pouco de noite. Mas a gente tá, tipo assim, a gente tem mais luz do dia do que luz da noite. Porque o verão tá começando. Então, acabou de escurecer. E aí, por isso que ainda não dá pra ver certinho. A intenção é que escureça mais. Nem que a gente acorde de madrugada e venha ver a Aurora Boreal. Mas assim, literalmente, gente. A sorte que a gente teve de vir pra Finlândia. Ó, primeiro que a gente foi pra Londres, sem saber que a gente ia vir pra cá. A gente veio. A gente veio. É do nada a Aurora Boreal no meio da primavera. Eu, hein? É muita sorte. Era pra gente estar aqui nesse exato momento. Gente, ó, olha esse hotel, tipo assim, sabe? Uma piscina, um negócio. Eu tô me sentindo em um filme. Galera, boa noite. Que horas são? A gente vai deixar vídeos aí sobre a nossa missão no meio da rua. Duas horas da manhã, assim. Cinco graus. Eu de chinelo de dedo. E a gente ainda traz essa Aurora Boreal, entendeu? Gente, vocês tão vendo que o céu tá verde? Fala que eu não sou só eu. É, eu acho que deve tá, sei lá quantos graus. Mas tá muito frio. Agora são duas da manhã. Deve estar uns cinco graus. A gente foi pro meio da rua atrás dessa Aurora Boreal. Só que a gente não tá conseguindo enxergar. Mas antes... Tem vários fatores pra Aurora Boreal aparecer. Primeiro que não é época. Segundo que é por conta de uma tempestade solar. Terceiro que depende do... Se tiver muito nublado. Da poluição de luz. Por exemplo, quando tem muita luz na... Quando a gente tá num lugar que tem muita luz. Tipo, uma cidade. Que tem poste, prédio, enfim. Várias luzes. Acaba atrapalhando a visão, assim. Pra ver a Aurora Boreal. E daí tem outra questão. É bem melhor a gente ver num lugar alto. Porque lá no meio da rua é muito ruim. Só que, gente. A gente não sabe se o rooftop, que é onde a gente tava antes, tá liberado pra gente lá, entendeu? E aí a gente tá nesse impasse. Dentro do hotel não tem nenhuma visão boa pra gente ver a Aurora Boreal. O único lugar que tem é um lugar que a gente não pode ir. E aí, assim. São duas da manhã. E amanhã a gente acorda cedo. Nessa madrugada a gente, tipo, acho que dormiu umas três horas no máximo. E aí a gente vai dormir mais mais tarde. A gente vai dormir pouco nessa madrugada de novo. E a gente tá muito cansado. Não sei se vai rolar essa Aurora Boreal. A procura da Aurora Boreal. Esse é o seu título do vídeo. E assim, a Nicole não quer subir lá no rooftop. Porque ela tá achando que vão dar bronca na gente. Porque realmente lá falaram pra gente que é fechado de madrugada. Não pode subir. Mas como que eu vou ver a Aurora Boreal? Se lá embaixo na rua não dá pra ver. A gente já foi lá que nem trouxa. O único lugar que é melhor é no rooftop e ninguém deixa subir. Da janela do nosso quarto, gente, dá pra ver um pouquinho, tipo, o céu meio esverdeado. Só que como tem o vidro da janela e tá bem longe... Olha, eu não entendo essa coisa, viu? Ai, gente, Aurora, por favor, vamos... Vamos se ajudar, vamos ser amiga, Aurora? Vamos, por favor. Galera, vamos finalizar o vídeo com essa imagem aqui. Eu sei que a qualidade tá péssima, que não dá pra ver quase nada. Só que aqui, ó, onde tá meu dedo... Aqui, ó, gente. Vocês tão vendo que tá bem esverdeado? Como se tivesse mais iluminado? Aqui, a olho nu, tá bem bonito. Tá bem verde o céu. Só que pela câmera não dá pra ver nem 10% do que a gente tá vendo aqui. E como a gente tá longe e tem o vidro, piora. Mas é isso, gente. Desligamos todas as luzes do quarto, porque precisa estar bem escuro pra conseguir enxergar direito. E, tipo assim, dá pra enxergar um pouco, mas a gente... Cara, não tá nada favorável. Eu ia falar que, tipo assim, pô, a gente tinha nascido pra lua, né? Por ter vindo bem em época de tempestade solar. Não sei se tempestade solar é uma coisa boa. Mesmo a gente estando aqui com a aurora boreal, a gente não consegue ver ela. Pois é. Enfim, gente. Um beijo, amo vocês. Eu juro que se por acaso essa semana ela aparecer, a gente vai atrás dela e vai catar essa danada aqui que não apareceu, tá bom? Amo vocês e desculpa pela... sabe? Pela ilusão. Mas a gente também foi iludido.